Aqui ele vai dizer, they say that all you need is faith, they say that all you need is faith, eles dizem, esse they quer dizer eles, eles quem, a mídia, a sociedade, enfim, eles dizem, say, é o verbo dizer, eles dizem, ou diz por aí, se diz por aí, que all you need is, essa expressão, all you need is, ela ficou famosa numa música dos Beatles que diz, all you need is love, tudo que você precisa é amor, mas aqui tá, tudo que você precisa é faith, é fé, faith quer dizer fé, vamos praticar a pronúncia dessa palavra, coloca a língua no dente de cima e sopra, faith, faith, they say that all you need is faith, but it's almost, but, mas, mas é almost, quase, vamos falar quase em inglês, almost, é quase como você, esse like não é like de gostar, é like de comparação, é como se você, but it's almost like you, lost your way, lost é o passado de lose, que é o verbo perder, é como se você tivesse perdido o seu way, way é caminho, mas aqui não é caminho, aqui o sentido é rumo, é como se você perdeu, é como se você perdeu o rumo, eles dizem que você precisa de fé, mas é como se você tivesse perdido o rumo, perdido a fé, they say that all you need is faith, faith, vamos tentar fazer mais devagar, a pronúncia, they say, they say that all you need is, all you need is, all you need is, all you need is faith, aí junto but com it, vai ficar but it's, but it's almost, tudo junto, but it's almost, but it's almost like you, like you lost, like you lost your way, took a few wrong turns, took é você, é o passado de take, é que você pegou, na outra música a gente vai ver o take, você, nesse sentido aqui, você pegou uma volta errada, turn quer dizer uma volta, você faz um turn, turn, mas aqui, esse, o sentido aqui, é o caminho, você pegou o caminho errado, wrong, wrong turn, o que que é wrong turn? pegou o caminho errado, errou o caminho, e ali ele diz, a few, a few é o mesmo que some, que quer dizer alguns, pegou alguns caminhos errados, erros, teve, cometeu alguns erros, took a few breaks, took a few wrong turn, took a few breaks, é, took a few breaks, break é um intervalo, é uma pausa, então fez algumas pausas, como assim, é, quando a pessoa começa o negócio e para, né, é procrastinação, já ouviu falar em procrastinação? Então, fez algumas pausas, falling behind now, normal, esse fall behind, é cair para trás, ou dar um passo para trás, quer dizer que a pessoa, ela não está conseguindo obter sucesso, né, ela está tentando, mas ela está cometendo erros, está parando ali, pausando, e está caindo para trás, ela está dando um passo para trás, looking for grace, look for, significa procurar, então, looking for grace, procurando a graça, a pessoa está procurando a graça, mas está difícil achar a graça, mas a pessoa está procurando, olha lá, vamos tentar praticar a pronúncia, took a few, took a few wrong turns, tenta falar rapidinho, took a few wrong turns, took a few wrong turns, took a few breaks, took a few breaks, falling behind now, falling behind now, looking for grace, looking for grace, looking for grace, aí a gente entra nessa parte aqui, essa parte é maravilhosa, o ritmo, né, cause you, cause, abreviação de because, por quê? Porque você, you, need someone to, você precisa, need, você precisa de alguém, você, you need someone, você, ah, inclusive na música dos Beatles tem esse você precisa de someone também, I need someone, you need someone to, você precisa de alguém para fazer o quê? lift you up, yeah, lift, quer dizer, erguer, você precisa de alguém para te erguer, lift you up, cause you need someone to lift you up, yeah, daí ele finaliza ali, ó, make right all the things you've done, make right quer dizer fazer direito, make é o verbo fazer, como assim fazer direito? É no sentido de consertar, consertar, sabe as coisas que a gente quer consertar na vida? Então, consertar, all the things, todas as coisas, things you've done, todas as coisas que você fez, make right all the things you've done, make right all the things you've done, vamos tentar praticar essa pronúncia? Cause you, cause you, junta esse cause mais o you, need someone to, need someone to, lift you up, lift you, junta tudo, né? Lift you up, yeah, make right all, make right all the things you've done, cause, abreviação de because de novo, porque on your own, on your own é uma expressão, quando você tá sozinho, consigo mesmo, tá fechado em si mesmo, lá no seu cantinho, no fundinho do teu coração, you never know, você nunca sabe, Know, é o verbo saber, não pronuncia o K, tá? É know, não é que know, é know, you never know, nunca se sabe, lá no fundo da gente, nunca se sabe, Cause on your own, on your own, junta esse your com on, on your own, you never know, you never know. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way, took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for grace, cause you, need someone to, lift you up, yeah, make right all the things you've done, cause on your own, you'll never know, you'll never know. O que você achou até agora dessa música? Coloca a sua opinião nos comentários. Então agora a gente vai pra nossa música Rock Your Baby, ele diz ali ó, woman, mulher, woman, take me in your arms. Take é o verbo, take me, pegue, né, pegue me, pegue me nos, ou me tome, né, me tome nos seus braços, arms quer dizer braços. Take me in your arms, tenta falar tudo junto, take me in your arms, take me in your arms, me pegue nos seus braços. Então é uma música da Lil Suzy, é lá da década de 80 ou 90, não sei, que eu fiz um vídeo aqui nessa música, o nome da música é take, take me in your arms, é esse nome aí da música da Lil Suzy. E ele diz ali ó, rock your baby, a palavra rock tem muitos significados, né, rock também é um estilo de música, e rock pode ser balançar, quando a pessoa vai dançar, né, tá na pista de dança, ela vai rock, quer dizer que ela vai balançar. E também pode significar arrasar, 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 ou balance, a gente vai na festa hoje vai ser o máximo, quer dizer que a gente vai arrasar. Rock your baby, baby é bebê, mas aqui a gente não vai interpretar como bebê, é uma palavra carinhosa pra significar o seu amor, né, como você chama o seu amor? E aí ele diz aqui ó, there's nothing to it, there's nothing to it, there is, é o verbo haver em inglês. Quando a gente fala there is no, quer dizer que não tem nada, ali tá dizendo there is nothing, nothing quer dizer nada, não tem nada to it, literalmente falando vai ser, não tem nada para isso. Qual que é o sentido dessa expressão? É como a gente fala em português, não tem nada de mais, não tem nada de mais, é simples, isso é algo simples, não tem nada de mais. E aí que ele, olha o que ele diz ali ó, just say you wanna do it, just say, o verbo dizer, na outra música já apareceu lá, né, o say. Só diga que você, you, want, você quer, do it, você quer fazer, você quer dançar, você quer, enfim. Aí ele fala ali ó, open up your heart, abre, abra, open up, abra o seu heart, coração, abra o seu coração and let the loving start. Essa expressão, let the loving start, quer dizer, deixa que o amor aconteça, ou que aconteça o amor, loving ali, deixa o amor start, que comece o amor, né. Let the loving start. There's nothing to it, there's nothing to it, just say you wanna do it, open up your heart and let the loving start. Ele fala o falsete, né, não vou saber fazer o falsete. Yeah, hold me tight, hold me tight. Tem uma música do Elvis Presley que eu acho que tem essa expressão, hold me tight. Vou deixar o card, no card aqui pra você, caso você queira assistir depois. Hold é abraçar. Tight, tight quer dizer apertado, mas aqui quer dizer abraça forte. Hold me tight, me abraça apertado, me abraça forte. With all your might, with, quer dizer, com, com todo o seu might, poder, com todo o seu poder. Now let your loving flow, let your loving flow. Flow quer dizer fluir, deixa o seu amor fluir. Daí ele vai dizer ali, real sweet, sweet quer dizer doce, então, bem doce. And slow, e vagarosamente, devagar, de maneira devagar e doce. Yeah, hold me tight, with all of your might. Now let your loving flow, real sweet as the night. E aí a gente entra nessa parte da música dos Bee Gees. No show deles de 1997, 1997, One Night Only. Eles cantam, na verdade, eles cantam duas músicas numa só, né? Eles juntam a música Night Fever, acho que é Night Fever o nome da música, e More Than A Woman, e fazem um compilado numa música só. Mas essa música depois, lá, avançando ali pelo ano 2000 e alguma coisa, 2000 e... Eu não lembro o ano certinho agora. O Robin Gibb, já velhinho, já, né? Um pouquinho antes dele falecer, ele teve um show maravilhoso lá na Inglaterra, que ele canta essa música inteira, com a voz dele e com o back vocal dele. Eles tinham meio que brigado ele e o Barry, aí ele faz o show sozinho. Oh girl, I've known you very well. Garota, menina, I've known, quer dizer, eu conheço, know, é o verbo saber, conhecer, né? Saber, conhecer. Eu conheço você, eu conheço você muito bem, eu conheço você very well, conheço você muito bem. Girl, I've known you very well. Tenta falar isso junto. Girl, I've known you, I've known you very well. Girl, I've known you very well. O Barry faz com falsete, né? Não vou saber fazer com falsete. Seen you, I've seen, mas ali ele junta tudo, fica seen you, seen you growing. Seen é o participio do verbo ver, quer dizer que eu vi, eu vi você. I've seen you growing, eu vi você crescer, grow quer dizer crescer. Acredito que seja um romance entre pessoas que eram amiguinhas lá na infância, amigos desde de infância. Conhece alguém que casou com alguém que conheceu essa pessoa desde a infância? Era amiguinho de infância e casou? Parece ser o caso da música aqui, ó. I've seen you growing every day. Eu te vi crescer every day, cada dia. I never really looked before. Eu nunca realmente, de fato, olhei look. É o verbo olhar. Eu nunca reparei, né, no caso. Eu nunca reparei antes. I never really looked before. But now, mas agora. You take my breath away. É uma música que fala take my breath away. Agora você me deixa sem fôlego. You take, tira. Esse take é pegar, tirar. My breath. Breath quer dizer respiração, né? Breath. Away, longe. Você leva a minha respiração pra longe. Em português, você me tira o fôlego. Você é de tirar o fôlego. But now, junta tudo. But now you take my breath away. I never really looked before. But now you take my breath away. Depois. Suddenly. De repente. De repente. Suddenly you're in my life. De repente. Você está na minha vida. You are. O verbo to be. Você está in my life. Suddenly you're in my life. Suddenly you're in my life. Part of everything I do. Parte de tudo que eu faço. Everything I do. Parte de tudo que eu faço é você. Ou é por você, né? You got me. Eu acho legal essa parte. You got me working day and night. Você me faz, you got me, você me faz, trabalhar dia e noite. Então é uma música dos Beatles. Hard day's night. Eu tenho um vídeo dela. Vou deixar aqui no card também. Que ele faz, é esse mesmo sentido. Trabalho dia e noite por você. Alguma coisa nesse sentido, né? You got me working day and night. Just trying to keep a hold on you. Just trying. Tentando. Try quer dizer tentar. To keep a hold on you. É uma expressão. Essa expressão, ela pode até significar algo, assim, né? É forte. Porque keep a hold, quer dizer, ter o controle sobre. Keep a hold on, quer dizer, ter o controle sobre. Como assim? Ter o controle sobre você? Eu não acredito que ele, não tá dizendo que ele quer controlar a pessoa. É no sentido de controle, né? De tela. Mas assim, é uma parte poética. Que ele que tá dizendo, eu quero estar com você. Eu quero manter você por perto. Enfim. Lembrando que essa música é lá de 1900 bolinha. Então, é um sentido de que a pessoa quer casar com a outra lá e quer levar ela pra casa. É pra ficar o resto da vida. Suddenly, you're in my life. Suddenly, you're in my life. You're in my life. Part of. Part of. Juntam part com a outra. Part of. Part of everything I do. Part of everything I do. You got me working. You got me working day and night. You got me working day and night. Just trying to keep. Trying to keep a hold on you. Just trying to keep a hold on you. Aí ele fala aqui, no azulzinho, olha o que ele fala ali, ó. Here in your arms. Aqui nos seus braços. In your arms. Lembra da música do George McCree? Que ele fala, take me in your arms. Aqui dos bidias ele tá falando, ó. Aqui nos seus braços. In your arms. I found my paradise. Eu encontrei. Found. É o passado de find, que é encontrar. Eu encontrei o meu paraíso. I found my paradise. Here in your arms I found my paradise. Aí ele diz. My only chance for happiness. A minha única chance. Minha única oportunidade. Chance. De felicidade. Happiness. Lembrando que essa música, ela tem elementos do romantismo. Romantismo é uma coisa que tem um certo exagero, né? Um certo desespero até. A gente vai ver ali, ó. A minha única chance de felicidade é você. Claro que é romantismo a flor da pele aqui, né? Olha o que ele diz ali, ó. And if I lose you now. If I lose you. Você viu lá o lost na outra música? Aqui a gente tá vendo lose. Se eu perder você agora, ou se eu perdesse você agora, I think I would die. Eu acho, I think, eu penso, eu acho, I would die. Eu morreria. Morreria se eu perdesse você. Olha o romantismo. A flor da pele, né? O exagero, o desespero. And if I lose you, and if, junto with and if. And if I lose you now. And if I lose you now, I think I would, I think I would die. And if I lose you now, I think I would die. Ou say. Olha o say de novo ali. As três músicas eu tenho o say. Diga, you'll always be my baby. Diga que você, you'll always be, você sempre, olha o verbo to be ali, ó. Você sempre será my baby. Você sempre vai ser a minha querida, a minha, meu amor, minha paixão, enfim. We can make it shine. We can, nós podemos. Yes, we can, do Barack Obama, lembra? Yes, we can. We can, nós podemos make it shine. Nós podemos fazer brilhar. Shine, quer dizer brilhar. We can take forever. A gente pode, esse take forever, quer dizer pra sempre. Nós podemos fazer isso pra sempre. A gente pode pegar o pra sempre. Se for traduzir literalmente, né? Ao pé da letra. Porque take é pegar. E forever quer dizer o pra sempre. Qual que é o sentido aqui? A gente pode viver pra sempre dessa forma. A gente pode passar a eternidade juntos, enfim. Just a minute at a time. Só, esse just quer dizer só. Somente um minuto de cada vez. A gente pode viver pra sempre um minuto de cada vez. More than a woman. Tem uma coisa aqui que é o comparativo. Tudo que você coloca, esse more, quer dizer mais, than, do que, mais do que uma mulher. Como assim mais do que uma mulher? É mais do que uma mulher. É uma vida, é uma paixão, é um amor. E eu vou deixar aqui do ladinho, aquele vídeo que eu falei da música do Elvis Presley. E aí embaixo eu vou deixar o YouTube escolher um vídeo, caso você queira continuar estudando inglês com esse canalzinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye bye.